Bem-vindos ao mais atenticamente divertido canal do YouTube. Hoje então precisamos falar de três conceitos que a gente encontra em arte e que tem bastante coisa a ver um com o outro. Então, transir, dança macabra e memento mori. Vejamos o que são aí essas coisas que vocês podem encontrar por aí, mas não são muitos lugares que explicam, então a Línea aqui vai explicar hoje pra vocês. Vamos começar então com os transi. Então, transi é quando se representava o morto apodrecendo. Basicamente isso. Então, o morto e a apodrecendo. Vamos ver por que se fazia isso. Na Idade Média, eles tinham o hábito de representar as pessoas deitadas assim sobretudo. Isso se chamava jacente. E daí, inicialmente, se representava pessoa bonitinha, né? Jovem, bela. Dava uma mentida aí às vezes, né? Pra pessoa ficar mais bonita, pra ficar mais jovem. Com o tempo, começou a se representar de maneira mais realista, né? Tipo, mais verdadeira. Mais parecida com o que era pessoa de verdade. Então, se a pessoa era mais velha, se a pessoa era uma pessoa mais velha, se a pessoa era feia, tinha um defeito físico aí, se tinha um rosto meio estranho, um distor, sei lá, representava isso. Até que chegou um momento. Então, a partir do final do século XIV, que começou a se representar as pessoas realmente como elas estariam ali dentro do túmulo. Ou seja, apodrecendo. Então, você tem aí a representação de pessoas, né? Geralmente, o mais comum era em pedra. E representava aí o morto. Então, meio esqueleto, meio com a pele saindo. Às vezes, até com os bichos passeando. Um negócio bem sinistro assim mesmo. Então, por que isso? O que rolou é que no final do século XIV, começou-se a ter uma inquietude em relação à morte. Porque já tinha rolado a peste. A peste tinha matado um monte de gente. Se eu não me engano, um terço da população da Europa morreu devido à peste. A maior onda de peste foi em 1348. E teve também a Guerra dos Cem Anos, né? Que foi uma guerra da França contra a Inglaterra. E no caso desses países, imagina uma guerra que durou de 1337 a 1453. Como se fossem várias guerras assim, mas que eram por uns motivos parecidos. Então, é meio que como se fosse uma guerra só com as trevas. Então, imagina na cabecinha das pessoas que viveram no Espreirido estar constantemente em guerra com outro país. Então, essas duas coisas meio que deram um tilt aí na cabeça das pessoas. E então as pessoas estavam muito inquietas em relação à morte. A partir da Renascença, voltou-se a ter umas imagens mais bonitinhas assim, né? Então, muitas vezes se representava as pessoas ajoelhadas, orando. Então, daí a gente tem o nome de Oran ou Priant, que Prière em francês é tipo Reza, Rezar. Então, esse nome em francês, eu não sei se tem algum nome específico em português, tipo Orante. Não achei essa informação. Então, a partir da Renascença, voltou-se também a representar as pessoas com frequência, de uma maneira mais bonitinha. Mas, ainda assim, a gente tem vários exemplos que continuam aí por alguns séculos, de pessoas meio que apodrecendo. E não só pessoas deitadas, né? Então, o Jacinto deitado, mas também figuras de pessoas em peça. Um dos esqueletões aí meio em peça. A gente tem também essa representação. Então, vem de uma inquietude com a morte. E é claro que a gente tem que pensar que esse tipo de representação era reservada às pessoas que tinham dinheiro, ou senão obres e tal, porque pra fazer um túmulo de pedra e tal, precisava de dinheiro, né? Então, não era qualquer pessoa que tinha um túmulo aí da pessoa apodrecendo ou da pessoa com qualquer espécie de estátua. Eram só pra pessoas de camadas sociais elevadas e tal. O pessoal mais pobre não tinha estátua nenhuma mesmo, né? Nem apodrecendo, nem se apodrecer, era isso. O que também veio da mesma inquietude relacionada a essa época, né? Essa época depois da peste que assolou a Europa inteira, depois da Guerra dos 100 Anos. É a história da dança macabra. E então, o que foi a dança macabra? A gente vê algo inspirado na dança macabra, que é aquele filminho do Walt Disney, que tem as cabelinhas dançando e tal. Foi inspirado na dança macabra. Então, o primeiro momento que a gente tem essa representação que a gente chama de dança macabra, foi no Cemitério dos Inocentes, uma série de pinturas feitas em 1424. Então, essas pinturas mostraram vários personagens sendo levados pra cova por uns esqueletinhos ou umas pessoas meio apodrecidas, né? Tipo, o pessoal do transi. É tipo assim, o pessoal do transi levantou, morto levantou e veio buscar o pessoal levar pra cova. E daí tem personagens, muitas vezes, de várias classes sociais, hierarquicamente, inclusive. Então, tipo, o papa, depois o cardeal e tal. Então, eles mostram uma hierarquia. Mas todo mundo vai pra cova. Ou seja, tá mostrando ali. Não importa o quão importante você é, quão rico você é. Quando você morre, você fica igual o pobre mesmo, entendeu? Porque vira tudo pó. Você pode ir até a sua estátua, lá, bonitinha, rezando. Sua estátua sendo comida. Foda-se. Você vai ficar, vai virar pó tudo igual. Então, a gente tem aí, tanto uma inquietação com a morte, como no caso do transi, quanto uma crítica aí social. Não é interessante? E várias vezes nessas dancinhas a gente tem intercalado. Então, um vivo, um morto, um vivo, um morto. É legal pra caramba. Eu adoro esse tipo de tema, porque metade das minhas pinturas tem esqueleto, essas coisas todas. Então, assim, minha cara esse vídeo. Então, eu não acredito que eu levei tanto tempo pra fazer esse vídeo. Então, a primeira representação da dança macabra foi em 1424, no cemitério dos Inocentes, em Paris, se não me engano. E essas pinturas foram destruídas em 1609. Mas a gente tem as gravuras em madeira de um cara chamado Guy Marchand, ou Guillaume, que fez, então, cópias. Então, a gente consegue ver a partir aí das cópias dele. E a partir aí dessa série de pinturas, mais um monte de pinturas desse tipo surgiram e se espalharam por toda a Europa. Não só a França, mas também a Alemanha, Estônia, Finlândia, Suíça. Teve por tudo aí esse tipo de representação, que é uma representação que fala muito com as pessoas, né? Tanto pela crítica social, tanto pela história da inquietude em relação à morte. E mesmo depois desse período, a dança macabra continua voltando a aparecer em alguns momentos. Então, por exemplo, Hans-Baldum Griem, que é um artista que eu adoro e que eu ainda vou falar mais aqui no canal, ele representou várias vezes imagens inspiradas da dança macabra. Então, é um negócio que volta de tempos em tempos. E, como eu disse, até o Walt Disney se inspirou aí dessas pinturas, dessas esculturas e tal. E daí a gente tem o Memento Mori. Memento Mori é uma frase em latim que significa em memória dos mortos. Ou, em algumas traduções, fala-se lembre-se que você é imortal ou lembre-se que você vai morrer. Então, são basicamente aí um tipo de pintura que tem várias épocas, que lembram as pessoas, tipo, você vai morrer, amiguinho. E a base é que tem o crânio. Então, muitas dessas pinturas têm o crânio, algumas são naturezas mortas, então não tem só o crânio, mas também outros elementos inanimados. Por exemplo, ampulhetas, que mostram a passagem do tempo. Flores, que são coisas frágeis, né, que morrem logo. Que, né, mostram que elas são lindas ali, mas elas morrem. Muitas vezes tem espelhos e mulheres olhando para o espelho. Por exemplo, a Maria Madalena do Jorge do Arthur, que ela está olhando para o espelho. Ela é uma mulher bela, mas aquela beleza vai desaparecer. Como em várias pinturas também do Rambam do Gris. Então, basicamente, são representações aí que a base é uma caveira, mas pode ter outros elementos que remetem à passagem do tempo e à inexorável, né, inexorável, que não dá para impedir que não tem jeito, inexorável passagem do tempo e a morte, que um dia vai chegar para todo mundo. E, ao meu ver, não é depressivo isso tudo, é, na verdade, uma coisa de uma reflexão interessante, né. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dúvidas, críticas, comentários, sugestões, deixem aí nos comentários. E se inscrevam no canal, me segue nas redes sociais, essas coisas todas. É isso, beijos e até a próxima.